Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, numa semana que começou já com assuntos importantes, interessantes e alguns de cair o queixo. Se você está chegando agora no nosso portal, te convido a se inscrever aqui no nosso espaço, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque isso vai fazer a gente chegar a mais pessoas como você, e também convido você a mandar seus comentários, as suas impressões, porque são sempre lidas e são sempre consideradas. E a todos vocês que têm participado dos nossos chats, sempre a partir das 16h30, um abraço muito especial em todos vocês, porque vocês têm feito com que outras pessoas entendam melhor a nossa realidade e quando a gente sabe onde nós estamos, a gente pode sonhar com um futuro melhor, né? Então vamos embora nos assuntos de hoje. Gente, quando eu abri hoje o Estado de São Paulo, mais tarde, tinha uma matéria muito interessante que nos mostra que nem tudo está perdido. É uma matéria do Marcelo Godoy. É um jornalista setorista que sempre faz o link, faz a ponte entre o que está acontecendo no meio político, civil e no meio militar, no meio político-militar também, porque os militares fazem política também. Podem não fazer política partidária, mas são seres políticos também. E ele publica aqui o texto a partir de algumas colunas que agora estão sendo postadas pelo Major Brigadeiro Sérgio Xavier Ferola, que é esse senhor aqui. Eu separei uma foto para vocês, para vocês saberem de quem é que a gente está falando. E nesse artigo, eu achei muito interessante. Ele tem o seguinte título. Ex-presidente do STM, que é o Superior Tribunal Militar, diz que Bolsonaro tem delírios psicóticos. Segundo o Sérgio Xavier Ferola, citando como meu exército, honrado exército de Caxias, Hoje o presidente tenta ludibriar civis e militares sobre irreal apoio na caserna. O artigo é muito duro. Eu vou tentar colocar para vocês o máximo, não sei se cabe no setor de comentários, se não, na descrição do vídeo, logo embaixo ali da janelinha, eu sempre coloco algum texto ali sobre os vídeos do dia. Eu vou tentar colocar uma parte hoje, outra parte amanhã, se não couber tudo. Mas é muito interessante aqui o artigo, porque ele desmistifica essa ideia que o Bolsonaro tem uma maioria dentro das Forças Armadas. Gente, quem foi para o governo Bolsonaro foi o que de pior as Forças Armadas tinham dentro do nosso país. Porque alguém que topa ser comandado por uma figura que tem uma moral absolutamente chamuscada, como a gente vê nesse livro aqui, O Cadete e o Capitão, e eu já citei aqui com vocês que em outros editoriais aqui do estado de São Paulo, o Bolsonaro foi apontado por alguns oficiais como o ladrãozinho. Então quem é que aceita ser uma pessoa a ser comandada por uma figura que é conhecida como o ladrãozinho? O Bolsonaro saiu agora do hospital. Algumas experiências em hospital fazem com que as pessoas reflitam e saiam melhores. Elas refletem sobre a vida, elas refletem ali sobre a experiência, sobre as outras pessoas enfermas, enfim, sobre a realidade, e saiam dali melhores. O Bolsonaro, ele sai pior. Na saída, ontem já foi uma demonstração com algumas das suas declarações, e hoje já no cercadinho já começou a falar o de sempre, a ladainha de sempre. Falar mal de Cuba, da Venezuela, coloca a culpa no aumento dos combustíveis no ICMS. Gente, vem cá, o ICMS sempre teve no combustível, porque combustível antigamente, alguns anos atrás, estava muito mais do que metade do preço do que é cobrado hoje, e hoje está mais caro. Então o Bolsonaro, ele fica iludindo as pessoas, e é impressionante como é que tem tanta gente no nosso país que caiu nesse estelionato. Muita gente acha que o Bolsonaro é uma pessoa honesta. Como alguém com salário de servidor público pode ter cinco imóveis, pelo menos duas mansões para os padrões brasileiros, de frente para a praia na Barra da Tijuca, um apartamento em Brasília, que também não é barato, uma casa em Angra dos Reis, outra casa em Bento Ribeiro. Como é que essa criatura disputou as eleições em 2018 com 481 mil reais em dinheiro na sua conta, sobrando? Quem é que paga condomínio? Quem é que paga as despesas desses imóveis todos? Como é que os filhos entraram para a política e todos eles são pessoas ricas para os padrões de hoje? Então os meios de comunicação foram sempre muito omissos em apresentar o Bolsonaro, como o Bolsonaro é, como o Bolsonaro é conhecido. Então muitas pessoas acreditam que é um governo que não tem corrupção, que o Bolsonaro é honesto. Construíram uma série de mitos em cima da figura que é uma verdadeira farsa. Esse artigo aqui do Major Brigadeiro, gente, ele manda cada sapatada muito grande. Não sei se vai dar para abrir aqui, que está dando aqui a conexão, às vezes dá uma pane, né? Mas, enfim, vou deixar isso aqui para a descrição do nosso vídeo, porque o cara que tem delírio psicótico, né, é um cara que sofre de psicose, ele tem uma leitura sempre errônea da realidade. Em dado momento aqui do artigo, o Major diz o seguinte, que o Bolsonaro, a pretexto de combater o establishment, ou seja, o poder econômico, midiático, financeiro, ele reuniu uma ralé para enfrentar aquilo que, supostamente, ele estaria se confrontando. Eu digo supostamente porque, de fato, toda essa história, ela se presta a enganar o povo brasileiro. Enganar, sobretudo, as pessoas que estão acreditando no Bolsonaro. Gente, tem um youtuber bolsonarista que eu acho uma figura, não vou nem citar o nome aqui, mas é assim, é um desses lunáticos, né? O lunático mais sofisticado, tem um ar professoral. Mas ele fica o tempo todo dizendo que a vida econômica do nosso país está melhorando. As exportações, a bolsa está batendo tantos pontos, que existe um otimismo. Ou seja, é sempre o discurso do auxiliar do senhor de engenho, na época da escravidão. Ele diz o seguinte, olha, a empresa do senhor de engenho está faturando muito no mercado externo. Sim, e daí? E o escravo? O que o escravo está ganhando com isso? O que o povo brasileiro está ganhando com esses indicadores que vão soprando por um lado e para o outro? O fato da gente exportar muita soja, muito minério, muitos derivados do petróleo, o petróleo cru, o que isso tem feito de melhoria na vida do povo brasileiro? Se nós, quando vamos aos supermercados, vimos os preços que nós estamos pagando são de cair o queixo no supermercado. Pois bem, então o brigadeiro informa que Bolsonaro conseguiu reunir essa ralé para combater um sistema que não está sendo combatido porcaria nenhuma, muito pelo contrário. Os grandes veículos de comunicação ocultaram do povo brasileiro, até hoje, quem é Bolsonaro para que Bolsonaro permaneça no poder e, ao permanecer no poder, continue a ajudar o povo brasileiro a ser assaltado todos os dias. E aí, como é que a gente consegue explicar essa ralé toda no mesmo pacote? Como é que a gente consegue colocar Paulo Guedes, o pastor Valdemir, o pastor Edir Macedo, o Malafaia, o Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central, o velho Davao? Como é que você junta essas figuras? O Fernando Bezerra lá no Senado, o Ricardo Barros na Câmara, o Arthur Lira, o general Heleno, o homem da inteligência que não consegue enxergar nada que está acontecendo e não vê o Pazuello se reunindo para tratar de falcatrua, não vê nenhuma porcaria que está acontecendo nesse governo. Tudo está passando e a gente está vendo as coisas agora pela CPI. Então, é um governo que reuniu o pior que a gente tinha dentro das suas armadas. Genocidas no Ministério da Saúde, porque pessoas que aceitaram comandar um ministério que cuida da vida das pessoas e fez o resultado que acarretou, essa gente vai ficar encalacrada. Não é à toa que os escândalos de corrupção estão chegando nessas figuras todas e isso provoca algumas mágoas em um e outro. Mas ontem o Bolsonaro, quando saiu do hospital, nesse discurso aqui que o Major Brigadeiro aponta, da ralé reunida, a gente teve aqui o Bolsonaro ao lado do Pastor Valdemiro. O Pastor Valdemiro, já falei algumas vezes aqui, mas isso denota o perfil moral do Bolsonaro. Alguém que tira proveito de estar ao lado de uma figura como essa. E que figura é essa? Para quem nunca viu, vou mostrar aqui algumas situações. Essa aqui é uma das situações que mais deixa as pessoas indignadas, as pessoas que acompanham o dia a dia na política, a exploração da fé em países como o nosso, que foi o pastor e a sua esposa lá no Xingu exorcizando indígenas. A situação é muito bizarra. Vou colocar só um trechinho aqui para vocês que não viram, para vocês acreditarem que eu não estou exagerando e que o Major Brigadeiro, quando ele fala em ralé, ele também não está exagerando. Vamos ver aqui. Isso aí é a mulher do pastor, a senhora missionária lá, com esse choramingando ali. Em dado momento, o pastor pede para os indígenas colocarem as mãos na cabeça para espantar os demônios. Acompanhe essa cena inusitada. Vamos lá. Enfermidade, dores, miséria, espíritos maus. Em nome de Jesus. Saiam! Jogam as mãos e digam sa... Em nome de Jesus. Então ele foi lá no Xingu tirar os espíritos ruins dos indígenas. É, gente, é um negócio impressionante. E isso não é considerado crime, né? Porque o cara está ali exacerbando sobre o amparo do direito constitucional brasileiro. O livre, professado a sua fé. Enfim. Mas o mesmo pastor que está com o Bolsonaro nessa saída foi o que estava vendendo feijão milagroso contra a Covid por doações de até mil reais. Vamos pegar aqui um trechinho desse momento histórico. Você que me escuta aqui agora, você viu na última reunião de bispos e pastores apresentando com exame um laudo médico de gente curada de coronavírus. Ele está terminal, né? Podemos dizer assim. Por que que os caras, as pessoas estavam se curando do coronavírus, né? Porque estavam comprando um feijão milagroso do pastor que deu problemas para ele junto ao Ministério Público por exploração da fé de uma forma bem bandida, né? Vamos pegar um trechinho aqui sobre isso. Opa, vai. Opa, vou. Mais uma para cada um. E vai ser lindo, porque eu vou fazer o propósito de mil reais por cada um deles. É. Cada um de nós, né? O propósito que eu vou fazer é de mil reais para cada um. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de mil reais. E outros vão fazer de quinhentos reais. a semente de acordo com a sua sementeira, né? Tem muita gente que pode semear mil, não é verdade? E outros quinhentos, enfim. Até mais, que ele poderia dizer. O nome do propósito. E aí, o feijãozinho milagroso. E o pastor foi chamado para se encontrar com o Bolsonaro. E ele publicou um vídeo dizendo que não estava dando para ir. Mas, gente, olha, vejam a promiscuidade. Como é que essa gente vai se conectando. E aí, a gente tem que dar razão ao brigadeiro. É a ralé. A ralé contra o povo brasileiro. Vamos ver o que ele falou aqui. Opa. Às vezes, dá uma apagadinha aqui. Mas vai voltar aqui. Vamos lá. Vamos ver se vai aparecer. Gente, o nosso programa não é editado, como vocês sabem. Ninguém nem ouviu falar dele. Quando o sujeito fica sete mandatos, 28 anos, é isso? 28 anos, sete mandatos. E as pessoas nem ouviam falar dele. Por quê? Em um período de corrupção, ninguém ouvia falar dele. Só ouvia falar de tudo de deputado, menos ele. E sobreviver a isso, a sete mandatos, num período de desgraça, de ladroeira no país. O povo tinha que pensar nisso. Ô, pastor Valdemiro, o senhor acha que se tivesse chegado alguém com a mala de dinheiro para Bolsonaro, que ele teria recusado com o passado que ele teve no campo patrimonial, ele bateria no peito e diria, não, não vou aceitar, não, porque eu sou um cara correto. Eu comprei minhas casas todas, minhas mulheres, ex-mulheres, todas compraram imóveis em dinheiro vivo. Mas tudo com dinheiro listo. Eu ganhava meu salário, eu botava em casa, acumulava o dinheirinho, depois minha esposa ia lá e comprava imóvel, né? Será que ele não aceitaria? Ele só não foi corrompido porque ele era tão insignificante nesse lodaçal da baixa política que nem para a corrupção ele estava sendo lembrado pelos grandes grupos. Porque se ele tivesse algum poder político, ele certamente estaria surfando nessa onda, porque se a gente vê a educação econômica, moral e ética que ele deu para os filhos, né? É um negócio complicado, né? Essas criaturas não ficaram ricas à toa. Mas aí a gente junta no mesmo governo um tipo de estelionato que vai para um lado, para outro tipo de estelionato econômico. Porque retirando a religião do lado, a gente tem discursos estelionatários como esse aqui do Paulo Guedes que dizia que a privatização poderia render até 40 mil reais para cada brasileiro. Se você não assistiu, acompanha aqui e caia o seu queijo. Rapidamente e ao mesmo tempo reforça os programas sociais. Já que isso pertence ao povo, vamos devolver recursos para a população brasileira também. Nós podemos fazer um programa de erradicação. Imagina alguém que está recebendo aí 200, 300 reais, 200 reais de Bolsa Família e no final do ano, de repente, recebe 40 mil reais. O que são isso? Dividendos da Caixa Econômica, dividendos do Banco do Brasil, dividendos do BNDE, mais a venda de duas ou três grandes estatais. É uma maravilha, né? Por que isso não foi feito já com tudo que já foi privatizado aqui no nosso país? Qual a diferença que tem de uma fala estelionatária de vender feijão, que o Ministério Público está indo para cima, por uma fala dessa aqui? E a gente vai vendo, né? Como é que o Bolsonaro vai se conectando com as figuras. Para finalizar aqui o capítulo da ralé do mal, a gente pega mais uma desses golpes, né? Do cidadão que está numa situação muito complicada, pagando aluguel, vivendo de favor, a encontro nesse discurso aqui, onde seus problemas habitacionais se acabam. Vamos lá. Para que o senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Então você pode pegar esses 500 reais e dividir de abril até dezembro. Ah, um mês eu dou 50, outro mês eu dou 30. Você é que vai dizer. Mas num envelope especial. E alguém aí está dizendo, Pastor, eu estou pagando a minha casa própria. Você vai pegar o valor de uma mensalidade e também dividir. Ou pagar tudo, ou dividir, como você quiser. Para que Deus te dê os recursos até o final para quitar essa casa. E alguém pode dizer, Pastor, eu estou morando de favor. Que a coisa está feia para o meu lado. E eu estou morando de favor. Então, eu vou te dar uma dica. Você vai pegar 30% do que você ganha em um mês. Mas estou desempregado. Alguém te ajuda? Um mês que você recebeu uma ajuda? Então, você vai pegar de um mês. Por exemplo. Gente, não tem erro, né? Você pode estar na miséria total, morando de favor, desempregado. Que o cara arruma um jeito de você dar 30% da tua miséria para essa criatura. Eu poderia aqui colocar outras situações, gente. Mas eu vou ficar só por aqui. Existem outros estelionatários desse governo. Outras figuras muito danosas. Como eu disse a vocês, o Bolsonaro hoje na saidinha dele lá do cercadinho. mostrou que ele não melhorou absolutamente nada, colocando a responsabilidade de todos os problemas do Brasil em outras pessoas. Ele é o único que não é responsável por isso absolutamente nada. E, infelizmente, os grandes veículos de comunicação não colocam a realidade para o povo brasileiro para eles saberem quem é Bolsonaro. O que fez Bolsonaro. Qual é o patrimônio de Bolsonaro. Para mostrar que ele não é honesto, ele não é homem religioso, ele não é homem de família, ele não é padrão ético e moral administrativo de nada. Como diz aqui o Major Brigadeiro, ele tem surtos psicóticos. É uma pessoa que tem psicose. Para dizer o mínimo, né? Quando ele se junta com essa outra ralé, o que a gente pode dizer do presidente do nosso país. Eu deixo essas questões para a gente refletir. Mas é bom saber que já tem gente dentro das suas armadas se manifestando de uma forma mais contundente, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.